Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje eu vou conversar com uma pessoa fantástica aí, ainda estamos na primeira temporada, ainda estou conversando com diversas pessoas que foram muito importantes na minha carreira, na minha jornada profissional, então eu vou conversar com a Regina Matos. A Regina é gestora educacional com mais de 20 anos de experiência na educação superior, atuando como diretora de graduação, coordenadora acadêmica, secretária acadêmica, consultora com ênfase em planejamento e gestão educacional, pesquisadora institucional com sólida experiência em processos regulatórios e legislação educacional, além de administrar cursos e oficinas de capacitação e atualização para coordenadores, coordenadores, docentes, corpo técnico-administrativo. Regina, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, é uma honra estar conversando com você sobre assuntos extremamente importantes para quem atua aí na área de marketing, empreendedorismo, que é essa questão de entender um pouquinho melhor aí as regulações, né, por trás dos cursos, das formações, das capacitações que existem hoje. Obrigado, Regina, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, Gustavo, é um prazer participar aqui com você. Show de bola. Vamos lá, então. Primeira pergunta, Regina. A gente vive hoje um grande movimento dos infoprodutos, né? A gente está ali no Instagram, está na internet, e de repente a gente é impactado ali pelos remarketings, pelas propagandas que falam ali dos cursos online. Tem curso online para tudo hoje, né? O nosso Instagram, dependendo do que a gente interage, se a gente gosta de... Comida japonesa, aparece um curso para ensinar a gente a fazer sushi. Se a gente gosta de cerveja artesanal, vai aparecer um curso para a gente aprender a fazer cerveja em casa. Então, isso tudo muitas vezes dentro das plataformas como Hotmart, Udemy, Edu's, né, entre outras. Esses cursos, eles precisam de reconhecimento do MEC? Essa é a primeira pergunta. E aí, até aproveitando, Regina, que você é uma pessoa que entende muito, a gente alinhou um pouquinho aqui as perguntas antes nos bastidores. Existe uma diferença entre curso livre e curso de extensão? Então, explica um pouco para a gente aí melhor se esses cursos precisam de reconhecimento do MEC, o que é curso livre, o que é curso de extensão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Gustavo, então, eu acho que você falou uma coisa importantíssima, que é o bombardeio de cursos. E todo mundo adora colocar cursos reconhecidos pelo MEC. Primeiro que curso reconhecido pelo MEC só se for uma instituição de ensino, né? Seja ela de ensino superior ou não. Se não, já não é um curso reconhecido pelo MEC. Aí já fica essa questão aí para o nosso ouvinte aí prestar atenção. Primeiro, o curso livre, o nome já diz, é livre. Tanto tem curso livre que é ofertado por instituições de ensino, como tem curso livre que não são ofertados por instituições de ensino. Aí depende do seu propósito. Porque curso livre nada mais é que um curso focado em aperfeiçoar, em aprofundar o tema. Então, ele está voltado mais para a personalização daquela pessoa. É um curso que está mais na educação profissional, melhor dizer, na parte chamada de educação profissional. Eles são cursos que são previstos no decreto 5.154 de 2004 do MEC. E é uma modalidade de ensino que tem uma carga horária geralmente reduzida, é oferta de um conhecimento bem específico, é um recorte de uma determinada área. O que o aluno faz, né? O aluno ou o interessado faz e vai da empresa que ele for apresentar esse certificado, se ela quer, se ela reconhece aquilo como válido ou não. E nem se ele é reconhecido pelo MEC ou não. O livre, qualquer um pode. Nós dois podemos nos juntar aqui e oferecer um curso livre. E emitir ao final desse curso um certificado. Ele não precisa necessariamente ser reconhecido pelo MEC. O curso de extensão, que também devem ser, esses sim, eles devem ser ofertados prioritariamente por instituições de ensino. Você pode olhar aí, tanto o particular como o federal, você vai ver aí uma lista gigante de cursos de extensão sendo ofertados para a comunidade. Só que é muito mais conhecido em instituições públicas, porque ele não tem custo, é para toda comunidade externa. E na graduação, na instituição particular, se você prestar atenção, dependendo do tipo de instituição, elas usam o número de cursos executivos, você já deve ter visto, né? Cursos executivos, cursos de aperfeiçoamento, e algumas acabam colocando como curso de extensão. Que, na verdade, não é bem uma extensão, mas é um curso de aperfeiçoamento. E esses cursos, sim, a gente diz que eles são reconhecidos pelo MEC, porque eles são certificados por uma instituição que é credenciada com o MEC. Ah, legal. Então, a gente usa curso credenciado, aprovado, reconhecido, você vê de tudo, de tudo. Se a gente for juntar aqui, se a gente abrir o site aqui agora, o Google, se a gente abrir o Google aqui, que a gente vai ver uma gama de propaganda de curso de aperfeiçoamento, executivo, extensão, tudo com essa fala, né? Com essa carimbo, tem até uns carimbos aí, que é curso reconhecido pelo MEC. E que, na verdade, se for uma instituição de ensino, eles são reconhecidos como um curso válido, e se não for, eles não têm esse reconhecimento, mas necessariamente não significa que ele não vai ser válido no mercado de trabalho. Legal, muito bom. Ótimo, Regina. Muito obrigado aí pelas suas explicações. Então, a gente pode considerar que esses cursos dessas plataformas EAD que a gente tem, eles são cursos bons, ajudam a gente, agregam com aprendizado em áreas específicas, mas eles não necessariamente precisariam usar uma chancela dizendo que eles são reconhecidos pelo MEC, e nem é isso que vai mudar a vida das pessoas com relação ao aprendizado. No fundo, as pessoas que estão buscando esses cursos devem buscar esses cursos buscando o conhecimento, e não o reconhecimento do MEC. É isso, né? Isso, e depende muito. Uma coisa que a gente precisa entender, Gustavo, eu estou buscando aquele curso para o quê? Qual a finalidade desse conhecimento? Se é para usar em determinado... Vamos supor, no caso de quem presta concurso. Dependendo do curso que você faz, conta ponto na hora de você apresentar a apresentação de títulos. Se você não for usar para isso, porra, se é um curso que é reconhecido pelo MEC ou não, o importante é que você vai aprender fazendo aquele curso. Qual o intuito de você se inscrever naquele curso? Legal. Bom, Regina, e no caso dos cursos de MBA, principalmente no Brasil? Porque a MBA é um nome gringo, né? É um acrônimo aí para Master Business Administration, que, na verdade, é o que lá fora é considerado o mestrado na área de administração e negócios. Esse nome, ele é muito popular aqui no Brasil, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu MBA, tinham alunos na turma, né? Tipo, que falavam assim, não, e a gente... O curso vai ser reconhecido como mestrado. E eu, na época, já atuava numa instituição de ensino, que você, inclusive, trabalhava comigo, e por conta da gente trocar muita figurinha lá, eu já sabia. E aí, às vezes, eu falava, não, olha, pesquisa direitinho, porque eu acho que não é por aí, não. Eu acho que o MBA aqui no Brasil, ele tem esse nome bonito para a gente poder botar no nosso currículo e tal, mas o valor dele não é de um mestrado. Como é que funcionam aí os cursos de MBA? A gente tem, às vezes, algumas instituições oferecendo cursos de MBA, mas elas acabam trabalhando em parceria com instituições de ensino para poder oferecer o certificado de conclusão de curso. Então, assim, se você puder, Regina, explica um pouco para a gente, né? O que é o MBA? Como é que o MBA é classificado? Quem reconhece o curso de MBA? Se é o MEC, se é a CAPES. E aí, também, assim, se tudo bem uma instituição de ensino oferecer um curso de MBA e ter uma instituição... Perdão, se uma instituição, se uma empresa oferecer um curso de MBA e ter uma instituição de ensino por trás para oferecer o certificado? Enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso tudo aí. Nossa, essa pergunta é bem complexa. Vou te dizer o porquê. Primeiro que, até então, legislação que tratava sobre a pós-graduação lá do censo só falava de pós-graduação lá do censo ou o Instituto do Censo. Foi só esse boom de MBA, umas roupinhas de letras que nós conhecemos também desse período que todo mundo começou a falar não, mas MBA é pós-graduação lá do censo e o Instituto do Censo. Então, gerou uma dúvida geral, geral. Tanto que, no Fale Conosco, não tem perguntas frequentes no site do MEC, ele teve que colocar lá, explicando que MBA era equivalente à pós-graduação lá do censo. E, quando eles revogaram uma portaria que tratava, na verdade, uma resolução que tratava sobre a pós-graduação e saiu a nova, que a gente fala que é o marco regulatório da pós-graduação, que é a resolução 1 de 2018, eles até chegaram em um artigo lá e falaram do MBA, que era a mesma coisa que lá do censo. Eles formalizaram de tanta fusão que isso gerou na época. Porque todo mundo começou... A gente adora exportar esses nomes, né? Aliás, importar esses nomes. Isso. Porque tudo a gente vai americanizando no Brasil, né? Hormetizando. A gente adora essas coisas no Brasil. É incrível. A gente tem um problema de crise de identidade muito grande, né? A gente compra a camisa do Lakers, mas não compra a camisa do Vasco, né? Então, assim... Isso. É por aí. É por aí. A gente... Tem Halloween, tem outras coisas, mas a gente não curte o Curupira, né? Ontem... Ontem eu tava... Ontem eu tava no shopping com o meu filho e ele começou a pular numa perna só. Eu falei, ah, você é um saci-pererê, você é um saci-pererê e tal. E ele conhece. Eu, tipo, super incentivo, conheceu o folclore e tal. Acho importante, assim. Nada contra curtir o Halloween, mas, cara, assim, cultura nacional é importante, né? Se a gente quer ser tanto parecido quanto os gringos, poxa, vamos olhar pros gringos e ver o quanto eles valorizam a cultura deles. Então, assim, dá pra gente se apropriar de outras coisas, mas sem esquecer a nossa? Mas acho que o brasileiro tem essa dificuldade, né? Ou fortalecer a nossa, né? É, pois é. Porque a gente fortalece a deles. Eles fortalecem a deles e a gente ajuda eles a fortalecerem a deles. Exato. Mas a gente não fortalece a nossa. Coisa louca, mas tudo bem. Isso aí pra uma outra história. Isso. E eu acho que de tanto gerar esse burburinho, eles acabaram deixando claro isso também aí no novo marco regulatório da pós-graduação. E aí vem uma segunda questão aí que você perguntou sobre a oferta de cursos que deu um boom aí a partir de 2022 em empresas ofertando cursos de pós-graduação. Primeiro que já foi uma tendência a partir de 2022 as empresas que viraram escolas. elas acabaram credenciando, a gente sabe de várias, muitas mesmo, bancos, empresas que viraram escolas, que viraram instituições de ensino pra ofertar esses cursos e ainda já saírem na frente porque elas têm todo um histórico, toda uma história que eles falam pra fortalecer, que consolida essa expertise na oferta daquele curso. É interessante. Se você fizer umas pesquisas aí em alguns sites dessas empresas, bancos, etc., aí você vai ver como elas reforçam isso. que a gente serve com eles, né? Tem toda uma história aí que a gente não pode esquecer e deixar pra trás. Mas, hoje, essas que foram credenciadas, elas podem ofertar normalmente porque elas estão regulares. Inclusive, aproveitando a dica, já que a ideia desse bate-papo aqui foi justamente apresentar pras pessoas que têm algumas dúvidas em relação cursos, em como, né? Dar o ponto inicial aí pra você continuar se especializando, o MEC exige agora que as instituições de ensino coloquem ou tem oferta curso, né? Porque, se for uma instituição que for credenciada especialmente por oferta de pós-graduação, ela vai ter que ter um site, ela vai ter um código lá no EMEC, que é o site em que o MEC disponibiliza, deixa a lista, né? Das instituições que são credenciadas. Na verdade, é uma busca pública onde você pesquisa todas as instituições do Brasil. Bom. Então, lá, você vai encontrar, se for o caso dessa empresa, sei lá o que for, um banco, empresa, que oferta um curso de especialização, vai ter no site dele um QR Code onde você mira lá e ele joga você automaticamente pra página daquela instituição que está habilitada a ofertar. Se não tem isso, é o que você falou, é em parceria, o que eu vejo muito são empresas que são um assunto e elas recorrem às instituições pra, em conjunto, lançar um curso, mas que depois o certificado vai sair no nome daquela instituição. A empresa ajudou a desenvolver, a pensar aquele curso, não que ela, ela que oferte aquele curso, ela tem o dedinho dela ali, mas o certificado, tanto que eu já vi, aí, se você for no reclame aqui, quantidade de pessoas que reclamam que fez um curso na instituição A, mas um certificado saiu como da instituição B. Por quê? Porque a instituição não pode ofertar curso, ainda mais se for EAD e ela não for credenciada e acaba saindo como certificado emitido por uma outra instituição. Isso é bem comum até hoje, tá? Legal. Então, não é uma coisa estranha. A mesma coisa vale para instituições americanas ou de outros países, né? Que acabam ofertando, que tem de um monte hoje também, cursos, é, pode, lá do censo ou escrito censo, tanto faz, no Brasil, que você faz online e que depois você não consegue, com facilidade, ou depois de camelar muito ou pagando caro, convalidar esses diplomas ou certificados no Brasil. É, esse é um ponto de atenção bem importante, né? Eu, por exemplo, é, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Assim, a gente sabe que existe isso e é, é muito atrativo, né, Regina? Porque, assim, a gente fica super empolgado, a gente fala assim, caramba, eu vou ter o diploma de MBA da Rana Harris, Rana Harris, E aí, é aquela história, muitas vezes a instituição, ela não é nem positivamente credenciada lá fora, aí começa a vender diploma aqui, aí, tipo, cara, é, e aqui também ela não vai conseguir, né? O Brasil não vai conseguir covalidar, não vai ter nenhuma instituição, sei lá, uma UFRJ, uma Universidade de São Paulo, as universidades grandes que normalmente poderiam vir e covalidar aquele diploma, elas não, é, não covalidam, né? Então, assim, você acaba tendo um risco grande de fazer um investimento, é, e depois, esse seu curso acaba servindo como um curso de especialização, um curso de extensão, sei lá, um curso com menos valor do que você pagou, porque aí você paga achando que aquele investimento é de um, de um master, de alguma coisa assim, e acaba não tendo. Então, assim, para as pessoas que estão realmente buscando esse tipo de especialização, tomar um certo cuidado com isso, né? Assim, a gente tem algumas aí, a gente tem o Future Learning, né? Que é uma plataforma que oferece esses cursos, o próprio Coursera oferece esses cursos, e aí precisa ficar atento, né? Porque, tipo, eles oferecem às vezes esses cursos em nível de mestrado, MBA e etc., mas você vai conseguir covalidar isso no Brasil? Caso, uma vez eu lembro que eu estava conversando com um amigo no mestrado, eu fiz o mestrado no Mackenzie, e ele falou, pô, eu vi um curso muito legal de MBA lá fora e tal, não sei o quê, e aí eu conversei com ele, ele era meu chará, eu falei, Gustavo, só toma cuidado, cara, porque assim, se você quer só o conhecimento, quer só o aprendizado, vai lá e faz, ok, mas, cara, se você acha que você um dia vai poder pegar esse certificado e usar isso para você dizer que você tem um mestrado internacional, você não vai conseguir, porque provavelmente no Brasil você não vai conseguir covalidar esse curso. Aí ele, não, não, seria mais pelo conhecimento mesmo, eu falei, não, se você é pelo conhecimento, cara, faz o curso, porque deve ser um curso legal, mas é mais pelo conhecimento, isso vai ter um valor de um curso de extensão para você aqui no Brasil, né, mesma coisa, sanduíche, né, assim, eu, por exemplo, tive a oportunidade do meu mestrado de fazer um sanduíche em Portugal, e aí eles, na época, eles estavam vendendo assim, ah, mas você vai ter o certificado de mestrado também na União Europeia, eu falei, tudo muito lindo enquanto Portugal estiver na União Europeia, porque se o dia que Portugal sair da União Europeia, o meu diploma de mestrado, tipo, de bi-diplomação, vale só em Portugal, então, e aí como as disciplinas não eram muito atrativas, né, não agregavam muito para mim no Brasil, e eu não tinha planos de morar em Portugal, eu falei, cara, eu não vou fazer isso, porque, assim, é um investimento alto, e no final das contas, depois não vai ter tanta representatividade ali na minha formação, no meu currículo, então, acho que essas considerações que você fez aí, Regina, são muito legais. Mas só que tem uma questão, Gustavo, eu acho que uma decisão de cursar alguma coisa fora, ela é muito importante, a gente tem que ter vários fatores em consideração, então, qual é o objetivo que eu vou usar aquele, né, se você, foi o que você falou, se é em busca de conhecimento, ok, só isso, basta. Agora, se você quer usar, depois, esse documento para alguma coisa, seja profissionalmente, ou academicamente, tem que tomar vários cuidados, por exemplo, eu conheço gente que, é muito mais fácil, estava passando, esses dias eu vi, passando no YouTube, uma propaganda, para quem, a diferença de cursar medicina no Brasil, e medicina no Paraguai, e medicina na Bolívia, aí não tem, é muito mais barato, não tem processo seletivo, isso, isso, aquilo, mas o tempo que você gasta, e o custo para você convalidar isso no Brasil, é uma coisa assim, absurda, quando você consegue, tá, que eu conheço, assim, na família, uma pessoa que cursou fora, e demorou anos para conseguir, teve que cursar várias disciplinas, em uma instituição, e demorou anos para convalidar, assim como já conheci pessoas, que foram para Portugal, estudar mestrado lá, e depois, para convalidar no Brasil, gastou mais de 10 mil reais, nesse processo, na plataforma Carolina Bori, que é uma plataforma que o MEC criou, para facilitar, essa questão, né, de convalidar os estudos no Brasil, você entra, envia os documentos, algumas instituições, é, pega aquele processo, e aí você tem que cursar mais, vários, às vezes, tá, então, eles vão analisar, às vezes, você vai ter que cursar uma, duas, três, dez disciplinas, como eu já vi casos aqui, na, você tem que cursar na outra instituição, e às vezes é um processo mais simples, mas na maioria das vezes, a pessoa, pena, pena, inclusive, quando a gente trabalhou juntos também, a gente teve um caso lá, é, de um professor, que ele demorou, cinco anos, para convalidar, é, o mestrado, minto, o doutorado que ele fez, na Argentina, então, assim, é muito fácil, porque fora, é muito mais barato, processo seletivo, é muito mais simples, tem uns que nem processo seletivo tem, você entra, a comodidade, né, faz você acabar optando por isso, só que depois, que vem o custo disso tudo, então, a gente tem que prestar atenção, qual é o objetivo, que você quer utilizar, esse documento depois, se for só para conhecimento, ótimo, vai, abraça a causa, e corre, se não, eu acho que vale a pena pensar com cuidado, para não correr o risco. É muito bom você colocar isso, Regina, porque assim, quando está fácil demais, né, assim, a gente tem aqui o red tape no Brasil, né, a burocracia no Brasil, mas, se a gente começa a olhar para os lados, para os países vizinhos, e começa a ver que está muito fácil, o ideal é desconfiar, e aí, até aproveitando esse conselho que você deu, Regina, eu queria fazer só uma pequena, uma pequena adenda, uma pequena contribuição, que eu vejo muito, né, eu converso assim, eu tenho contato com ex-alunos meus, né, até da época das instituições aí, que a gente trabalhou junto, e, quando você for pensar assim, ah, eu vou fazer esse curso, aí, por exemplo, a Regina acabou de falar, né, ah, não, eu só quero pelo conhecimento, tá, você só quer pelo conhecimento hoje, no médio, longo prazo, pode ser que isso mude na sua cabeça, porque quando eu me formei na faculdade, eu não pensava em fazer mestrado e doutorado, eu pensava em trabalhar no mercado, trabalhar com aquilo, né, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, eu pensava em trabalhar com desenvolvimento de software, durante o período da faculdade, eu comecei em trabalhar até com desenvolvimento de software básico, criar sistema operacional, essas coisas mais complexas, e no meio do caminho, as coisas foram mudando, então, assim, a pergunta que eu te faço, a pergunta que eu jogo aqui para os nossos ouvintes é, cuidado também com esse pensamento, né, essa avaliação, essa análise de curto prazo que você faz, porque aí você pega, faz todo esse investimento e fala, ah, era só pelo conhecimento, aí lá, daqui a 10, 15 anos, você fala, putz, mudei completamente meu racional, amadureci, penso que eu posso usar isso na carreira acadêmica, e não vai ter validade, e aí 10 anos depois fica até mais difícil de você provar as coisas, conseguir fazer as coisas, tem que ter bastante cuidado com relação a isso, eu falo porque às vezes a pessoa fala assim, ah, tipo, exemplo, a pessoa entra num curso de especialização ato senso, um MBA, aí no meio do caminho ela começa a achar que o curso fica chato, fica burocrático, aí ela, ah, eu não quero esse curso de MBA porque eu só queria o conhecimento, aí ela pega e não conclui o curso de MBA, aí 5, 10 anos depois vem alguém e fala assim, cara, ó, você é dono de uma empresa, você está no mercado, vou te indicar uma empresa para você dar aula, aconteceu isso comigo recentemente, eu indiquei um cara para dar aula, eu falei assim, só preciso que você me encaminhe o seu certificado de MBA, aí a pessoa falou, eu não fiz MBA, eu falei, como assim você não fez MBA? ele falou, não, eu não fiz, cara, quando eu larguei o curso lá, eu acabei não fazendo em outro lugar, eu falei, você tem certeza, você tem noção da oportunidade que você está perdendo agora, porque você não fez um MBA em lugar nenhum? então assim, a gente precisa pensar também, fazer uma análise de curto prazo, mas também pensar um pouquinho no longo prazo, porque a gente muda, a gente começa a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, então assim, toma cuidado um pouco também com essa coisa mais de curto prazo, porque lá na frente pode ser que você pense diferente e fale, puxa, podia ter feito de uma outra forma e tal. Regina, vamos lá, uma graduação em marketing, existe a possibilidade de uma empresa tipo Google ou Facebook oferecerem um curso de graduação em marketing no Brasil sem ser uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC? Aquele tema que nós estávamos falando sobre ter um diploma internacional, que no caso, se o Google está oferecendo no Brasil e ela não for credenciada, ou se não for através, por meio de uma instituição no Brasil, ele pode ofertar, mas não vai ser um curso válido no Brasil, essa é a questão, não vai ser válido, o aluno vai ter que convalidar, ou então, a Google vai ofertar e o diploma vai sair no nome de outro. Tá, ou seja, a Google como parceiro pode oferecer, mas tem que deixar claro quem é a instituição de ensino superior que vai estar emitindo esse diploma. É, verdade, assim, na legislação, pós-graduação, eles falam em parceria de instituições congêneres, ou seja, você pode ter duas instituições ofertando um curso de pós, mas na graduação isso não existe, não existe parceria, o que pode existir é a gente usar, como a gente também já viu, materiais oficiais, a participação de uma pessoa da Google nesse curso de alguma forma, ou alguém da Google ser coordenador desse curso de graduação, mas parceria entre a Google e a instituição, só se for na oferta do curso, assim, desenvolvimento, planejamento, aí ok, mas o certificado vai sair em nome, perdão, o diploma vai sair em nome da instituição. Tá. Por isso que tem que prestar atenção nesses detalhes, porque às vezes está escrito ali naquelas letrinhas pequenas que o certificado será emitido por tal lugar e você não presta atenção e lá na hora você vai ter uma surpresa. Show de bola. Agora vamos para um outro cenário, que é muito também questionado, assim, tem bastante dúvida com relação a isso, Regina. Um profissional graduado em marketing ou graduado em qualquer área, ele pode ser um professor de faculdade, a pessoa com um bacharelado ou uma graduação tecnológica. Ela pode ser um professor de faculdade ou, né, o cara super descolado na internet, grande influenciador, mas que não seja formado, né, ele pode dar aulas em um curso de graduação, a gente pega às vezes, ah, pô, eu vou chamar o influencer tal, o fulano de tal para dar uma aula num curso de graduação. Uma coisa é uma palestra, uma coisa é uma participação de uma hora, quarenta minutos, uma hora e meia. A outra coisa, é o cara realmente dar a aula, pegar o semestre inteiro e dar a aula. Ele pode fazer isso, né? Qual é a exigência mínima para alguém ser professor de graduação em uma faculdade ou uma universidade? Pois é, boa pergunta, você sabe que tem, muita gente que tem dúvida em relação a isso, até que quer seguir a carreira acadêmica, né, ou a carreira como professor. Para se dar aula numa instituição de ensino superior, ele tem que ter qual graduação lá de censo, no mínimo, é o que está previsto na LDB, e também nas visitas, nos atos regulatórios do MEC, no mínimo, o professor tem que ter pós-graduação lá de censo, senão, ele não pode dar aula nessas instituições. mas eu vejo direto aí pessoas que a gente sabe que no máximo tem graduação e que estão aí ministrando aula, eles estão como professores convidados, com certeza, na hora de emitir o histórico do aluno, se for uma graduação que exige o nome do professor e a titulação do professor, esse influencer não vai constar no histórico, assim como não vai constar no certificado do, ou no histórico da pós também, o certificado da pós também tem a exigência de sair o nome do professor e a titulação, que é a forma que a gente chama, graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, então, ele também não vai sair com certeza no certificado de pós-graduação porque ele tem que ter no mínimo lá do censo, tá? Então, o que a gente vê muito, Gustavo, e eu já vi em diversas instituições que eu trabalhei, é aquela pessoa participando como convidado, por mais que ele participe metodicamente, tarde da carga horária prevista para aquela disciplina, tem o professor titular, ele tá ali como convidado, se ele tem essa titulação, aí sim ele vai sair como, digamos que, dono da cadeira daquela disciplina, se não, provavelmente ele tá ali como convidado. Então, se você quer ser professor, no mínimo, pós-graduação lá do censo, é o que tá previsto na legislação. E aí, Regina, só complementando, na prática, o que as instituições têm exigido? você fala de lato censo, mas as instituições têm exigido já as pessoas com mestrado, ou ainda se aceita muito o especialista, o profissional com lato censo? Porque, assim, quando eu comecei a dar aula lá em 2001, eu lembro que, muitas vezes, a gente, assim, o lato censo é porque você, por exemplo, ia dar uma aula de linguagem de programação web, e você tinha, às vezes, o cara com mestrado ou doutorado que não dominava aquele conhecimento. Então, você, como um especialista, você pegava e podia, e aí, tudo bem, olha, eu tenho aqui, inclusive, uma especialização em comércio eletrônico que prova que eu sou um especialista nisso e posso dar uma aula disso. Isso mudou um pouco, as instituições, elas têm, de repente, tentado compor um corpo docente com mais mestres e doutores, menos especialistas, como é que funciona isso hoje? Pelo que você tem visto aí. Isso aqui tem uma polêmica, hein, Gustavo? Você gosta de polêmica, porque, assim, vou falar para, como eu trabalhei a minha vida inteira na instituição de ensino superior, o que eu mais tenho ao meu redor são mestres e doutores. Então, quando mudou o instrumento do MEC em 2017, até então, exigia no instrumento um percentual de pessoas com estrito de senso, de professores profissionais, digamos, profissionais com estrito de senso. Então, as instituições contratavam mestres e doutores porque elas eram obrigadas a contratar mestres e doutores. Claro que, não vou generalizar, tem instituição que, no seu corpo docente, são 100% mestres e doutores porque eles entendem que isso é um fator que faz diferença e que agrega ali para o perfil que eles estão desenhando para o determinado curso. Então, tinha, sim, tanto que estava bombando mestres e doutores. Eu lembro que eu trabalhava no interior de São Paulo, a gente tinha que importar professores, digamos assim, de outros estados, Curitiba e São Paulo porque cidade pequena, dificilmente você encontrava profissionais com mestrado e doutorado. Ótimo, aquela época bombava, vinha gente de qualquer lugar. Programas de mestrado e doutorado naquela época também não. Estou falando aí dos anos 90, 2000, tá? Depois começaram a crescer aí os programas de mestrado e doutorado e até mudou um pouco esse cenário. Mas só que essa é a minha percepção, deixar claro aqui e pelo que eu tenho presenciado de 2017 para cá. Mudou o instrumento em que caiu essa exigência, eu vi muitos amigos, mestres e doutores desempregados aumentando um pouco aí o número de professores com lato senso sendo contratados novamente. E, se você prestar atenção, tem uma quantidade grande de mestres e doutores desempregados, infelizmente, porque as instituições acabaram optando por diminuir esse quadro. Mas, lembrando que centro universitário e universidades, ele tem um percentual ainda, conforme a legislação, de ter em seu corpo docente um percentual de mestres e doutores. Ainda há essa exigência para centro universitário e universidade, faculdade não. Então, obviamente, a gente vai encontrar um número maior de especialistas, que a gente chama que são com pós-graduação, com lato senso, em instituições isoladas. Centro universitário e universidade, a gente pode até encontrar. A gente tem uma ideia, eu tenho acompanhado editais de contratação de professores de instituições públicas e eu vejo que em algumas eles estão pedindo até lato senso, porque não tem profissionais formados, dependendo da área. Se for muito específica, você não encontra profissionais com mestrado e doutorado. Então, você não tem outra opção, você tem que contratar especialista. Nós já passamos por isso também. Aliás, nós já passamos por isso e nós sabemos que agora, que é uma coisa mais comum, na área de tecnologia, você encontrar profissionais com mestrado e doutorado. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, era muito difícil você encontrar o pessoal de tecnologia com mestrado e doutorado. Então, você não tinha outra opção, você tinha que contratar especialistas. Esse cenário mudou, mas ainda assim, é a minha percepção que caiu um pouco aí o número de mestres e doutores nas universidades e eles acabaram optando aí por especialista porque na hora da avaliação do MEC, essa penalidade ficou um pouco, pouco, tá? Menor. Entendi. Entendi. Tá ótimo, Regina. Obrigado. Bom, agora a nossa última perguntinha, tá, Regina? Como é que você vem observando a evolução do ensino presencial e EAD? Você que está sempre acompanhando as mudanças, as resoluções e etc., as regras aí que mudam, você está sempre acompanhando isso, você vem observando essa evolução tanto no ensino presencial no EAD. Eu queria que você fechasse esse nosso bate-papo falando um pouco sobre isso, Regina. Gustavo, eu acho que um bom parâmetro para analisar esse cenário é o Censo da Educação Superior. E o Censo da Educação Superior de 2022, só para vocês entenderem, então, agora está acabando 2023, já saiu o cronograma de preenchimento do Censo, que vai acontecendo no início de 2024. Então, acho que abril, maio, e junho, ainda as instituições estão preenchendo o Censo do ano anterior. Então, essa informação acaba saindo um pouquinho atrasada, mas ela sai. Tudo, Censo da Educação Superior, mapa do ensino superior, a gente vê uma evolução grande do EAD. Mas a gente viu aí uma consulta pública que aconteceu agora em 2023 do Ministério da Educação para saber a opinião do da população de forma geral de como o percentual ou como que o EAD tem que acontecer. Com certeza vai ter alguma mudança aí nesse cenário. Por quê? Porque também saiu agora no final do ano de 2023, se não me engano foi em novembro, subro e novembro, não me recordo a data exata, os resultados do ENAD, o Exame Nacional. e muitos cursos de educação à distância não se saíram bem. Mas também a gente não pode generalizar, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, porque eu conheço, você conhece e outras pessoas aí que estão nos assistindo também devem conhecer instituições que tiraram nota 5, 4 no ENAD e que tem uma educação realmente de excelência. Mas também tem muito curso ruim, muito curso ruim. e isso acaba puxando o EAD para baixo. Então, por isso tem um movimento, eu não sei se você acompanhou, o MEC está revendo a oferta de curso de licenciatura e formação de professor à distância, ele proibiu, inclusive, a criação de novos cursos, a solicitação de novos cursos lá no EMEC e outros cursos da área de saúde, ele sobrestou todos os processos que estavam em andamento, eles estão repensando, eu acredito que teremos mudanças para 2024 na legislação da educação para o EAD, para a oferta de cursos EAD. Não sei o que vai acontecer, vamos ver o que. Vários GTs, grupos de estudos, grupos de trabalho, foram montados ao longo de 2023 para pensar como é que tem que ser. O legal é que ele monta, quer dizer, ele cria esses grupos com pessoas da área, com profissionais da área, então não vai sair aí um estudo qualquer, mas eu vejo que minha opinião, não tem como a gente regredir muito, porque o que acontece? Hoje, nos cursos presenciais, a instituição pode ofertar até 40% da carga horária dos cursos em EAD, tá? Isso aí já é fato. que eu entendi, pelo que eu acompanhei em lives, em matérias que saíram aí, o ministro da educação está pensando em rever esse percentual. Só para você entender, os cursos EAD podem ter até 30% da carga horária presencial, claro que tem algumas DCNs específicas aí que fala que o que pode e o que não pode ser EAD, práticas tem que ser presenciais, e os cursos presenciais podem ter até 40% EAD. Então, eu acho que vai ter algum movimento aí, algumas mudanças, porque no Brasil não existem, me irrita assim, me dá um comichão quando eu leio, e eu tenho visto muito isso agora no final do ano, que o MEC vai proibir ou como é que está caçando, caça as bruxas para os cursos 100% EAD. Não existe curso 100% EAD no Brasil, claro que não estou falando das instituições que falam que o curso não é 100% EAD e ofertam porque a gente conhece. Você participou comigo aí em alguns processos regulatórios de cursos EAD, você viu, participou como coordenador, que tinha, em algum momento o avaliador perguntava para a gente quais eram os momentos obrigatórios presenciais. Nunca. a gente apresentou como sendo 100% EAD porque não pode, tem que ter, existe a possibilidade de você solicitar para o MEC a oferta desse curso 100% EAD, mas eu desconheço no Brasil, já até fiz uma pesquisa lá no Emec, não tem hoje no Brasil um curso 100% EAD, estou dizendo, de curso de graduação. Então, acho que vai ter um movimento grande, esse ano falou-se muito sobre isso, além da, dessa consulta pública, teve os grupos de trabalho, teve o ministro falando, avaliando resultados aí dos exames, então, vai ter mudança, não sei se vai ser drástica, porque, ó, é aquela história que a gente estava conversando mais cedo, tem público para tudo, eu conheço pessoas que não suportam, não conseguem se imaginar cursando EAD, e conheço pessoas que não conseguem se imaginar indo todo dia para a sala de aula, ou indo três vezes, até porque, ainda mais aqui em São Paulo, que a mobilidade é uma coisa, né, um pouco mais complicada, indo três, quatro vezes para a faculdade estudar presencialmente. Então, assim, tem público para tudo e a gente vai ter que esperar para ver o que vem por aí na legislação, se adequar, ou vai começar aquele período em que começa aquela choradeira bem natural do brasileiro, em que ele fica reclamando, reclamando, mas está posto ali, você não tem que fazer nada, a não ser cumprir, ainda mais quando é legislação. Então, eu acho que vem mudanças por aí, sim, Gustavo, não sei dizer para você em que nível, se vão ser grandes mudanças ou pequenas mudanças, mas que vem mudança, vem, isso é fato. Maravilha, Regina. bom, as mudanças vindo para melhorar a educação, que eu acho que o Brasil é bem carente, eu acho que as mudanças vindo para melhorar a educação, eu acho que assim, classificar o ensino à distância como uma coisa ruim, eu acho que não é válido, porque eu acho que você diminui a distância se você pensar em mobilidade urbana, o EAD, exatamente, tem uma série de facilidades, e assim, se você fala assim, ah, mas aí eu fico em casa, eu assisto, mas eu não fico focado, tá, mas você pode estar em sala de aula pensando na morte da bezerra também e não estar focado na aula, não estar prestando atenção na aula, então assim, exatamente, então assim, eu acho que a gente tem que pensar nos argumentos bons, acho que talvez aí tenha, de repente, passados por um período onde a coisa correu um pouco solta demais, e aí talvez o Ministério da Educação tá dando uma olhada com calma e falando, não, peraí, o que a gente pode de repente melhorar, reajustar, reorganizar aqui pra coisa não perder muito o controle, porque eu acho que também se perde o controle demais, de repente, então assim, vindo pra melhorar a qualidade do ensino superior no Brasil, que eu acho que o país é, eu acredito fortemente, né, na formação do profissional, profissional que faz faculdade, eu acho que é importante, então eu acho que a gente precisa pensar com carinho nessas possibilidades todas. Tomara que o Ministério da Educação consiga aí, com todos esses grupos de trabalho, com todas essas possibilidades, pensar em maneiras de melhorar a qualidade, manter as ofertas de curso e tal, mas claro, fazendo com que isso seja benéfico pra quem tá entrando lá pra aprender, e também pra todo o resto do ecossistema, né, a gente tem aí professores que vão ser beneficiados, coordenadores, instituições de ensino, então acho que isso tudo, tem muita gente que pode ganhar com isso, né, o próprio Ministério da Educação formando mais profissionais. Eu acho que talvez seja esse olhar que o Ministério da Educação tá... Importante, mas uma coisa importante que você falou, desculpa te interromper, já te interrompendo, mas assim, eu acho que tudo que sempre for a favor da qualidade, eu acho que a gente tem, né, que se preocupar com uma educação de qualidade, em acompanhar os processos, mas tem uma questão aí que a gente não... que esse é o mal, né, do Ministério quando ele olha isso. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio porque a gente sabe que tem instituições sérias muitas e que levam o processo todo a sério. Eu acho que a questão é regulatória, ele tem que endurecer, digamos assim, as questões regulatórias de acompanhamento, eu acho que isso sim, mas no caso das licenciaturas, porque tá... há uns três anos aí, tá uma coisa com a questão da formação do professor, eu acho isso primordial, eu acho que tem que pensar a formação do professor, mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, é pensar a carreira docente, porque ninguém mais se anima, não tô falando do ensino superior não, tô falando, né, educação básica, não adianta eu pensar, né, em formar melhor o professor, porque o censo tá aí, ele no mente, tem muitos professores, muitos estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura, não concluem, muitos não querem atuar na área, eles fizeram até um questionário diferente no Enad, pra licenciatura, pra formação de professores, porque eles queriam entender, e eles ficaram assustados com os resultados, então, a questão da carreira docente não é valorizada, não paga bem, não remunera bem, então, a questão não é só a formação, é muito, o problema aí é muito maior do que só a formação docente, então, é isso que eles têm que pensar, foi quando a gente estava falando da atuação, é claro que, pra mim, o mercado nivela muito, porque, assim, se você, se uma instituição forma bem um profissional, você vai ver, como a gente já presenciou isso na vida, empresas que vão recrutar as pessoas na instituição, faz com o processo seletivo fechado na instituição, porque acredita e sabe que dali saem bons profissionais, então, acho que tem, isso aí é assunto que daria horas e horas a gente debatendo aqui e com dados, não seria nem achismo, com dados aí que existem do próprio Ministério da Educação que mostra que são todos os cursos, tanto, existem cursos presenciais que são ruins, existem cursos EAD que são ruins, existem cursos presenciais que são excelentes e EADs que são excelentes, só que a gente sabe que não é só mudar aí qual é a modalidade de oferta ou proibir modalidades de oferta, a gente tem que mudar a forma que a gente avalia esses cursos, eu acho que isso é o mais importante no momento. muito bom, muito bom, Regina. Bom, a gente está encerrando aqui esse super bate-papo com a Regina Matos, uma super especialista aí nessa área de regulação, super obrigado, Regina, mais uma vez pela oportunidade, pelo seu tempo, agregou muito aqui, em breve eu vou estar compartilhando aí com o pessoal no Spotify, no YouTube, um beijo aí para você, super obrigado pelo seu tempo mais uma vez, gratidão enorme aqui por toda a contribuição que você deu nesse bate-papo aqui no Marqueteando. Eu que agradeço, espero ter ajudado e é um prazer sempre estar com você e um beijo para todos. Obrigado, Regina. Tchau, tchau. Tchau.